O fogo pegou os ocupantes de surpresa quando trafegavam pela PRC 158 entre Pato Branco e Vitorino. O veículo Audi A3 ficou envolto em chamas. Graças a ação rápida do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado em questão de minutos. No entanto, mesmo com uma garoa fina caindo, o fogo se propagou com uma velocidade alarmante e o veículo ficou destruído. Além da equipe do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, especificamente a Força Verde, que passava pelo local, prestou apoio no controle do trânsito, garantindo a segurança dos demais motoristas que passavam pela rodovia.